Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês repararam que depois da progressiva, até meu cabelinho que tava assim, ó, ele assentou aqui. Cara, vocês repararam? Olha isso! Não fica mais da retranha assim, ó. Falo pra vocês, a progressiva é top, hein? Gente, eu vou gravar pra vocês aí o nosso dia. Vou começar fazendo almoço, eu queria fazer um almoço bem legal hoje, sabe? Só que estamos sem carro ainda, né? E aí não tem como comprar algumas coisas que eu precisaria comprar, precisava comprar pra fazer esse almoço. Então eu vou fazer com o que eu tenho, mas é um almocinho especial e eu vou compartilhar tudo com vocês. E vou levar vocês também no nosso dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não deixe de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora. E é isso, gente. Sem relação, bora aí comigo. Dei uma organizada básica aqui na sala, porque o Lorenzo já tava deitado ali e daí eu nem negociei o tapete. Tenho que mostrar pra vocês isso daqui, mas primeiro eu vou fazer comida. E aí já tô aqui com as coisinhas e vou começar agora, preparar o almoço, gente. São, ó, 11 horas. Olha só, gente. Eu deixei muito tempo. Ai, queimou. O barro veio pra colorir. Vocês vão ver. Dá uma raiva quando você consegue. Vou colocar aqui a primeira água. Vou colocar um salzinho. Ai, queimou. Ai, queimou. Pronto, gente. Vou... O arroz foi ali. Eu vou cortar aqui em bife, sabe? E tentar, né? Pelo menos. Porque esse aqui, tá uns filha grande. Vou tentar cortar assim. Um bifezinho pra fazer pra gente. Um bifezinho pra fazer pra gente. Um bifezinho pra fazer pra gente. Vou jogar um vinagre Eu confesso que eu não gosto de Hoje eu vou só passar ele, gente Na panela Eu confesso que eu não gosto muito Mas não vou mexer com gordura, não Tô evitando comer algumas coisas, sabe? Se dá pra passar na panela Dessa vez eu vou passar na panela Mas se a próxima vez eu quiser Frita, a gente frita Mas hoje eu Vou comer ele assim Olha, gente, vou Começar a temperar, onde eu vou temperar Com limão, vou ainda picar Essa abóbora aqui também Vou colocar só um limão Vou pôr aqui o alho E eu enxaguei a O vinagre Eu pôr só pra lavar Aí aqui Vou colocar esse molhinho Que é muito bom Super indico pra vocês, gente Que é muito bom A carne Vou pôr só um pouquinho Porque eu já pus muito alho Vou colocar um pouco de shoyu Colocar shoyu E vou colocar, gente, um pouquinho De mostarda também Só que já tá acabando Coloquei aqui uns temperinhos, gente Caseiro Achei que tava gravando Mas não tava E agora eu vou pôr Uma picadinha de sal Vou picar aqui essa abóbora Já de uma vez Já descasquei E aí ela tava perdendo ali na geladeira Música Já vou refogar de uma vez, gente, a abóbora, né? Vai dar meio-dia ainda, mas já vou refogar, que aí depois de qualquer coisa é só a gente tentar, se a gente não for comer agora. Vou colocar agora um pouquinho de açúcar. E eu já coloquei sal. Uma vez eu fiz só com açúcar, esqueci de colocar o sal, fica muito ruim, prefiro com sal. Vou começar a fazer o bife aqui, já vou refogar o feijão. E tenta dar miniatura do vídeo de hoje. Aí eu paro tudo pra ir lá fazer, né? Correria. Tchau. 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 Tudo pronto, gente Vou fazer o suco Vou fazer o suco de tangerina Vou fazer o suco de tangerina Vou comprar a roupa Vou fazer o suco de tangerina E o merio famoso de fatura É o suco de tangerina É o suco de tangerina Eu tenho esse sentimento Eu sento que você poderia ser o que você pode ser o que você pode ser Eu não vejo razão Eu não vejo razão E nosso almocinho, gente Fiz o suquinho Ficou assim Hoje foi bem básico, né? Eu queria fazer outra coisa Mas não tinha pra me comprar As coisas que precisava Mas tá bom, ficou uma delícia Bom, eu provei, né? O tempero tá bom, então bora almoçar Então as almoço Lavei aqui, gente As louças, ó Só um pouquinho Por quê? Hoje eu coloquei na lava-louça Inclusive ela já tá aqui lavando Coloquei na lava-louça Mas o que acontece, gente? Eu vou ter que jogar água no chão Aqui na cozinha Porque eu derramei feijão aqui Nesse tapete Só que o feijão Inclusive tem que pegar esse aqui, ó Nem tinha visto O feijão que eu derrubei Ele já tava É... Ruim O cheiro ruim já, sabe? Não é o feijão que eu refoguei hoje, não Era um feijão que já tinha E aí, com isso Amanhã ninguém vai tá aguentando ficar aqui, né, gente? Olha lá, tá vendo os mosquitos? Olha, eles já tão tudo em cima ali, ó Era o cheiro do feijão Cheiro de azedo, né? Que já tava Aí eu vou ter que trocar os tapetes Vou jogar uma água Na cozinha Aproveitar Porque aqui, olha Já tá precisando de jogar água E vou limpar o fogão antes, né? Que aí já limpa as bancadas O fogão Depois só o chão Música 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 Prontinho Música 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 Estou entrando no terceiro trimestre já Vocês não acreditam? Essa gravidez passou muito rápido Muito mesmo Terceiro trimestre O quarto da Sofia Não tá nem a metade pronto Gente Que desespero, hein? Que desespero Passa muito rápido Meu Deus Mas enfim Vou finalizar aqui Pra dar uma sentadinha De uns Cinco minutos Música 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 Vamos lá. 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 Prontinho. Gente, olha a cor que ficou a água. Fiquei chocada. Porque essa é a segunda água. Eu já troquei uma água. Às vezes a gente acha que não fica sujo. Mas o pó tá aí, né? Vamos lá. Esperar secar agora. Vou jogar agora o cheirinho. O cheirinho. Quando a gente abaixa ele... Ai... Ai sai... Ai tem que abaixar também pra jogar. Jogar o cheirinho dos tapetes. Lá da balacobaco. Tô jogando... Tô jogando... De algodão. Tapete novinho, enfim. E ficou assim, gente. Outro nível, viu? Não veio um mosquito mais, ó. Que eles não gostam de limpeza, né? Aqui as louças já estão secando. Quase acabando. Aqui os tripé que eu tava gravando. E, ó. O chão fica limpíssimo. Estava precisando real. Essas coisinhas aqui, ó. Fica na bolsa do Lorenzo. Eu coloquei a bolsa dele pra lavar. Aí depois eu vou colocar de volta. E é isso. Cozinha mais que plim, né? Bom, gente. Vim aqui pro quartinho da Sofia. Que eu ia guardar, né? Os pacotinhos chegaram pra ela lá da Baby Chic. Mas vou mostrar pra vocês antes. Lembrando que Baby Chic, gente. É um site, tá bom? E aí lá vocês vão encontrar várias saídas maternidades, né? Com o seu gosto. Com a sua cara. Porque tem uma variedade imensa. Tem de menina, de menino, tá bom? E eles também não vêm nem só sair da maternidade. Tem aquelas pecinhas também do dia a dia que a gente ama. Vocês vão ver. Eles são com um lançamento muito lindo. Que eu vou mostrar pra vocês. Bem a cara do verão. Sabe, gente? Bem a época que ela vai nascer. E aí eles têm de vários tamanhos também, tá bom? Não é só recém-nascido. Eu vou deixar aqui na descrição o site da Baby Chic. As saídas deles sempre são na promoção. Então vale muito a pena. Eu dei um cupom de desconto também. Que é MENDE5. Então, corra aproveitar. Que você ainda ganha mais descontinho. Eles sempre estão fazendo promoções também, gente. Então, ó. Corra aproveitar. Inclusive, tá rolando uma promoção. Que você ganha desconto. E ainda ganha brinde. E o cupom de desconto pra ganhar essa promoção é Baby10, tá bom? Então eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição pra vocês não esquecerem. E vou deixar o site e o Instagram também, tá bom? Eles estão sempre fazendo promoções, né? Igual eu falei pra vocês. E sempre lançando peças novas. Então você quer dar de presente, saída, né? Corre pra aproveitar. Várias seguidoras linhas já garantiram aí a pecinha delas, né? No caso. Vou começar nessa saída linda que é um lançamento. Olha que coisa linda, gente. A mamãe não aguenta isso daqui. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Ela é nesse tonzinho, assim, de roxo lilás, né? Essas golinhas, olha isso, gente. O charme. As pernas da Babychic são todas assim, sabe? O detalhe, assim, surreal. Eu acho incrível a qualidade. E a saída deles também são completinhas, tá bom? Vem o vestidinho. Essa golinha aqui, ela é um body, tá bom? Você pode tirar o body, usar só o vestidinho se quiser. Usar o body com outra peça, né? Eles mandam também a calça. É completinha a saída, gente. Olha só a qualidade. E o que eu acho mais incrível lá no site é esse diferencial, sabe, gente? Olha esses detalhes, assim, que a gente sente tanto carinho, sabe? Olha só, que coisa mais linda. A mamãe não resiste. E aí, na saída também vem a manta. Ó, é uma saída, quatro peças, né? Vem a manta também, ó. Combinando com a saída. Olha esses detalhes que lindo. E é uma manta grande, gente, ó. Olha o tamanho dessa manta. Enorme, né? Olha isso. Eu tô apaixonada por essa cor. Ela não tem nada, assim, dessa cor, né? E lá, eles têm, assim, umas... Não. Gente, lá tem, assim, uma variedade real. Não sei nem falar a quantidade. Tem uma variedade de saída. Tem cada uma também de menininho. Coisa mais fofa, tá bom? E eu amei. Esse aqui é um lançamento. Olha que linda. Gente, até agora eu não superei ela, juro. Chegou aqui também esse macacão, ó. Que é a coisa mais linda. Olha só. Essas aqui são as pecinhas do dia a dia. Mas que... Olha só, gente. O charme dessa peça. Olha isso. Que coisa linda. Tem esse detalhe aqui. Tem um detalhe na gola e na manga. Até as peças do dia a dia, gente, são nesse charmezinho, assim, sabe? Eles sempre colocam um detalhe maravilhoso. Apaixonada. E tem de várias cores, tá bom? Não é só rosinha. Lorena se pedindo do suco. Mas é isso, gente. Olha, até as pecinhas. E o precinho é bem top, tá bom? Das saídas, essas pecinhas. São, assim, um precinho bem em conta. Então, aproveita, gente. Eu vou deixar aqui na descrição. Agora eu vou mostrar pra vocês as pecinhas de calor. Que é lançamento lá no site. E que eu, assim, fiquei apaixonada. Olha esse short. É um conjuntinho, gente. Com esse bodyzinho. Olha que lindo. É um bodyzinho aqui. Daquele estilo de pagãozinho, sabe? Ó. E aí, tem esse shortinho que tem um lacinho. Aí você coloca assim. Fica a coisa mais linda. Ela não tem nada assim verdinho. Olha que lindo. Amei. O que vocês acharam, gente? Tem várias cores lá também, tá bom? Desse conjuntinho. Tem esse aqui azul, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o azul. Ó. Com a golinha assim. Com os detalhezinhos azul. E o shortinho azul. Olha isso. Que delícia, gente. Pelo tempo que ela vai nascer. Olha só. Que coisa mais linda. Mais fofinha. Aí depois eu mostro pra vocês ali na cama. Se vocês irem melhor. E tem esse aqui. Que ele é de calor o bodyzinho. Olha que legal. O bodyzinho vermelhinho. Olha só. De calor. Com shortinho branco. Olha isso, gente. Ó. Tem de menininho também. Tá bom? De menininho tem um botãozinho no shortinho. Gente, em vez do lacinho, tem um botãozinho. Coisa mais fofa. E aí, lá, eles vendem também calças, né? Do pagãozinho. Vamos supor que você não queira o short. Você pode comprar a calça. Aí fica aqueles pagãozinho, né? Que criança usa muito no começo, né? Ó. Aí você coloca a calça. Fica top, gente. Isso aí é aquele tecido bem fininho. Não é tão grosso, sabe? E isso aqui usa muito. Que é tão confortável. Ele usou muito. Eu lembro que ele tinha aqui de zinho de pagãozinho. E usava pra caramba. Essas foram as pecinhas. Vou colocar ali na cama. Vocês conseguem ver melhor, né? E vou deixar aqui o site. Lembrando a promoção. Baby 10. E o meu cupom de desconto. Que está sempre ativo. Que é MENDICIN. Olha só. Assim vocês conseguem ver melhor. Eu falei que até a Sofia ganhou o presente das crianças. Gente, olha só. Quantas roupas lindas. A da Baby Chic. Olha essa daqui. Que fofura. Com sapatinho vermelho. Gente, lindo demais. Uma meia vermelha, né? Que ela não tem, no caso. Acho que ela não tem meia vermelha. Ia ficar lindo. Olha, já vou providenciar uma meia vermelha quando eu ver. Esse verdinho também é uma coisa mais linda. E o macacãozinho. Olha só os detalhes, gente. Gente, é perfeito demais as peças deles. Sério. E aqui a saída, né? E, gente, eu estou achando essa saída. Ela é até grande, né? É uma saída que dá para usar muito tempo. Porque ela é bem grandinha, ó. Olha só. Linda demais, gente. Apaixonada. Cozinha, prima. Vou fazer uma pipoquinha para a gente, ó. São 5h21. Vou fazer uma pipoca. Para a gente poder lanchar. Pipoquinha feita. Vamos ver esse pipoca. Você quer? Felicidade. Bom, meus amores. Passando para encerrar o vídeo. E, gente. A gente nem falou com vocês. Mas o rapaz veio cá olhar o carro, né? E realmente era problema na bomba, gente. De combustível. Não tem nada a ver com o mecânico que a gente levou. Tanto que agora foi eletricista que fala, né? E aí ele veio cá, tirou a bomba, teve que comprar outra, né? Queimou. Ele explicou ainda que a gente deu sorte. Porque não é sorte. Eu falo que é sempre Deus, né? Porque a nossa começou a dar faísca, né? Tipo, podia explodir. Sabe, gente? Porque fica dando mal contato. É. Aí fica rissando, não vai? Uma encostando na outra, né? Ponta, né? Aham, é os contatos da bomba lá. Que tem um conector. Que é fio, né? Energia elétrica passando ali. Aí ele, tipo, começa a dar contato e queima. E costuma dar contato, fica saindo faísca e fica dentro do tanque. Do tanque dele, né? Pode dar uma faísca e até explode o tanque. Sim. E aí a nossa já foi de uma vez, sabe? Graças a Deus, né? Então, e aí ficou carinho pra arrumar. Ficou 600 reais pra arrumar. 600 e pouco, né? Não, eu entendi isso. Ah, 700 reais, né? 4 é o 690 pra arrumar, gente. Mas, assim, graças a Deus que a gente tem esse valor pra pagar pra arrumar, né? Porque é um valor caro. É. Mas a gente, sim, o carro também seria caro. Então, é... Como é que fala? Eu falo que... É, mas nem é isso que eu ia falar. Foi um rombo, né? Um pequeno rombo. Mas foi um rombo necessário que a gente precisava pagar. Então, graças a Deus por ter esse valor aí pra pagar, né? E é isso. Aí, no caso, ele já comprou a bomba. Ele já montou, já colocou aqui no carro. Tudo certinho. Agora o carro tá funcionando de novo. Graças a Deus. Não adianta, né, gente? Máquina é assim, né? Quando você menos espera, tipo, do nada. E é assim, graças a Deus que eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Porque eu tinha exames marcado, tudo certinho. Ele deixou pra estragar no dia que realmente a gente não precisava. A gente ia sair e ia. Mas não era nada, assim, que não podia sair outro dia, entendeu? Então, graças a Deus aí. Graças a Deus por tudo, né? Porque, cara, detalhe, parece que é um livramento, né? Então a gente pagou aí a arrumação dele aí, né? O conserto. E que não venha dar mais nada. Porque a cota já deu por esse ano, né? E é isso. Não espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser... Deus. Cara, Deus é incrível na nossa vida, né? Se você estiver até o final, comente aqui, Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus